Em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quarta feira vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e três, está no ar a edição de número quinhentos e oitenta e três do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Prefeitura inicia a montagem do espetáculo chuva de bala no país de Mossoró, divulgada a programação completa do Pingo da Meidia. Município entrega o BS do bairro Redenção totalmente revitalizada. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! Iniciada a montagem da estrutura do espetáculo chuva de bala no país de Mossoró. A peça é uma das principais atrações do Mossoró Cidade Junina. Detalhes da reportagem de Wesley Duarte. Com nova proposta, a montagem da estrutura para o espetáculo chuva de bala no país de Mossoró começou a ganhar forma. A prefeitura de Mossoró adotou nova configuração na estrutura, deixando o espetáculo ainda mais grandioso, com novos elementos e efeitos especiais. Patrimônio cultural dos Mossoróenses, o espetáculo resgata a história de bravura e resistência à invasão do bando de Lampião a Mossoró na data de 13 de junho de 1927. O espetáculo estreia no dia 7 de junho, às 21 horas, no adro da Capela de São Vicente, no centro de Mossoró. As apresentações seguem no mês de junho, com exibições nos dias oito, nove, dez, onze, treze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e dois e vinte e três de junho, continuamente, às vinte e uma horas. A prefeitura de Mossoró divulgou a programação completa do Pingo da Meidia. O evento abre os shows do Mossoró Cidade Junina no próximo dia três de junho. Janine Alencar estreia as festividades ao meio-dia. Em seguida, no segundo trio, tem banda Inala. Por volta de uma da tarde, é a vez de João Neto Pegadão. O Pingo da Meidia segue com a apresentação de Raíssa e a rodada, às duas e meia da tarde, enquanto Carolina e Melo e Forró dos Três se apresentam às quatro horas. Em seguida, tem Nilson Viana e Bel Marques, seguidos de Cadu Rodrigues e Dan Ventura. Renata Falcão se apresenta às oito da noite e André Luvi vem em seguida para encerrar o Pingo da Meidia dois mil e vinte e três. Alô Abolição quatro. Neste domingo, o programa Vida na Praça da Prefeitura de Mossoró chega até a Praça Antônio da Graça Machado. Toda a família está convidada a participar de atividades como dança, funcional, recreação para crianças e muito esporte. Também terá atendimento de saúde com vacinação, teste de glicemia e aferição de pressão. Esteja na praça às cinco da tarde, programa Vida na Praça, uma realização Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró entregou na segunda-feira que passou as novas instalações da UBS Doutor Moisés da Costa Lopes no conjunto Redenção. A alegria da população que sofria com a antiga estrutura era evidente como se nota nas palavras da dona de casa Rosenira Duarte. Aqui é um sonho para nós moradores aqui do Redenção, muito feliz, muito feliz mesmo. Esta é a primeira grande manutenção executada no prédio em 17 anos. A agente comunitária de saúde Aila Oliveira, que atua na UBS do Redenção há 20 anos, é testemunha da precariedade em que funcionava a unidade. 17 anos que não havia nenhuma reforma na unidade, um melhor acolhimento, uma melhor estrutura, né? Então, assim, só gratidão por esse momento. A moradora Ida do Vale também comemorou a entrega da UBS revitalizada. Aprovado, é 100%. Está tudo perfeito. Além dos avanços estruturais, a população também elogiou as melhorias implantadas no atendimento promovido pela UBS. A moradora Maria Aparecida é testemunha da mudança. A gente chegava aqui, não tinha médico, não tinha nada. Vinha buscar a receita, não tinha. Agora é outra coisa. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Mais Mossoró. Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.